Meu amado, certamente o que eu vou falar é muito importante na minha história. Mas eu queria aproveitar a oportunidade que vocês hoje alcançaram um público muito seleto. Hoje vocês alcançam pessoas nos quatro cantos desta nação. E eu queria trazer um esclarecimento. Agora, há dias passados, o meu nome foi arrolado, divulgado pelo Metrópole, falado no Sistema Globo e outros meios de mídias, dizendo que pai de Gabriel Monteiro vota contra o projeto da Saidinha. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, que para mim é muito importante, face ao alcance que vocês têm. E outra, eu lancei aqui no meu celular, para os muitos grupos políticos. Então, nós estamos sendo assistidos agora por senadores, por deputados, por autoridades que representam a população no Parlamento Federal. Deixa eu só fazer uma interrupção ao senhor, vou explicar para o nosso público o que é que rola. Existe no Brasil, ou pelo menos existia, está sendo definido já com apontamento para a reta final, aguardando o veto presidencial, se não me engano. Existia, até então, as chamadas Saidinhas, também conhecida como Induto Natalino, Induto Dia dos Pais, Induto Dia das Mães, em que criminosos são liberados para passar essas datas ditas festivas com seus familiares. Ladrões, ladrões, estupradores, roubadores, assassinos, eram liberados nessas datas, e alguns em todas elas. Então, às vezes, agressores de mulheres eram liberados, e durante a liberação, assassinavam sua mulher. Ladrões que estavam presos eram liberados nessas datas, em uma dessas festividades, e voltavam a roubar. Eram presos roubando, assassinos aproveitavam para acertar contas, e eram presos, porque mataram pessoas, alguns mataram policiais. E, nesse último ano, isso veio muito mais forte. Morreram policiais, morreu cozinheira, uma cozinheira foi asfixiada num quarto de hotel, um dos criminosos saiu, voltou, matou a ex-esposa, pessoas foram assaltadas, pessoas foram esfaqueadas. Enfim, estava acontecendo uma atrocidade, e isso foi trazido à tona, através dos veículos de comunicação, principalmente a internet, porque, infelizmente, a mídia e a grande mídia passam pano para esse tipo de situação. Então, voltou a se discutir um projeto de lei, salvo engano, do deputado Derriti, salvo engano... Sim, 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 dele. ...do deputado Derriti, para que acabassem com essas saidinhas, ou que, pelo menos, houvessem critérios mais rígidos para a liberação desses criminosos nessa data. Então, ele fez esse projeto e começou a ser votado sobre a vetação das saidinhas de criminosos ante todos os crimes bárbaros que eles cometem nessa saidinha. Obviamente que não são todos, mas foram muitos crimes e crimes violentos. Então, nessa tônica, houve um pronunciamento do deputado Roberto Monteiro, no sentido de que uma grande parcela não poderia pagar por conta de uma parcela menor que sai e comete delitos. E só que isso foi dito, pelo que eu entendi, há muito tempo atrás. Há um mês atrás. Há um mês atrás. E agora o senhor pode discorrer. É, então, como o nobre advogado aqui, ele, com muita propriedade, ele falou a respeito de algo de 16 anos atrás que, em dado momento, trazem e parece que foi dois dias antes. Então, o que acontece? Quando esse projeto chegou lá no Senado, e aí o meu líder, Flávio Bolsonaro, como relator, com muita propriedade, com muita capacidade, ele conseguiu, ali, então, aprovar aquele projeto e ele fez umas mudanças e foi devolvido para a Câmara. Só que, há um mês atrás, eu tinha dito o seguinte, que é covardia para generalizar quando, de 100% ao saírem, 5% faz as barbáries que você agora acabou de dizer. E é isso. 95% cumpre, literalmente, o trabalho de ressocialização, não cria nenhum problema dentro do sistema carcerário, volta, dentro do prazo determinado, direitinho. Agora, como é que vai apenar todos esses 95% por causa de 5% de malfeitores? Então, foi o meu comentário há um mês antes. Quando, volto a repetir, o meu líder, Flávio Bolsonaro, com muita riqueza, habilidade, sabedoria, ele consegue aprovar de uma forma bem melhorada e devolve para a Câmara, se eu fosse votar, eu votaria favorável ao projeto que foi aprovado no Senado. Mas eu não votei. Só que, os conteúdos aí jornalísticos, e aí vocês têm um alcance fantástico, mas não alcançam o Sistema Globo, o Metrópole e outros meios de comunicações, porque eles não vão me dar direito a falar o que eu estou falando aqui. Então, eu volto a dizer, se esse projeto aprovado pelo meu líder, que foi o relator, Flávio Bolsonaro, se eu tivesse a oportunidade de chegar lá e dizer sim ou não, eu diria favoravelmente aquilo que foi aprovado no Senado. Porque ele dá essa oportunidade de pessoas ainda continuarem a sair. E isso eu não fiz. E aí, o conteúdo traz de um mês para cá e diz, olha, o pai de Gabriel Monteiro é contra. Não, eu fiz um comentário lá atrás, mas o que vale é a minha votação, eu não votei. Inclusive, o pessoal, o PT, foi favorável à aprovação desse projeto, porque foi simbólico. Simbólico. Então, aqui, a você que está me assistindo, porque eu escrevi aqui, vou estar mandando um abraço. Então, muito obrigado. Nós temos aqui deputados que estão nos assistindo, senadores que estão nos assistindo, autoridades e pessoas queridas. Então, você que está me ouvindo agora, está tendo essa oportunidade, porque é um direito de defesa meu. Eu não votei contra a Saidinha, porque eu concordo plenamente com tudo aquilo que o meu líder, senador Flávio Bolsonaro, que ele encaminhou para a Câmara, mas a votação foi simbólica. Os partidos, inclusive, o PT e o Poçol, concordaram plenamente. Não houve objeção. Então, obrigado por essa oportunidade, porque eu me calei todo o tempo, porque eu não tive a oportunidade de me defender e sendo acusado de algo, sendo agredido, pessoas mandando mensagem para mim, sem parar para analisar. E eu sempre digo o seguinte, de 100% de conteúdos nas redes sociais, eu atribuo que 90% é mentira. Pessoas trabalham de uma forma mentirosa para poder induzir pessoas a alguma coisa. Então, agora, entrando dentro da sua pergunta, da sua colocação a meu respeito. Deixa eu aproveitar ainda sobre a Saidinha. O senhor recebeu muita crítica no sentido, por conta dessa narrativa que foi construída, de as pessoas falarem, ah, ele votou contra porque ele quer que o Gabriel saia. Não, nada a ver com o Gabriel. Agora, veja bem, eu conheço o que é presídio, delegacia, fazendo trabalhos sociais, há muitos anos, irmão, e eu vejo o seguinte, como eu vejo lá em Jericenó, o trabalho fantástico, e aí eu quero aplaudir o trabalho da Polícia Penal, que faz um trabalho humanitário. Eu quero aplaudir lá tudo o que eu vejo, e por esta razão, eu também estou investindo dentro do CEAP, com verba, para poder ajudar. Porque, irmão, você sabe o que é ver pessoas lá que saem de lugares longínquos, senhorinhas, que passam madrugada, noite, esperando a hora para poderem pegar conduções com muita dificuldade, e chegar e ver lá o seu familiar preso, levando bolsas pesadas, muitas vezes não conseguindo entrar no ônibus, porque está hiperlotado, e, consequentemente, tem que caminhar muito e chegar lá. Então, eu vejo esse lado humanitário, irmão, e vejo lá, pelo menos dentro do presídio a qual o Gabriel se encontra, eu vejo uma organização, eu vejo ali, diante a todos que estão internamente lá, tudo rigorosamente cumprindo aquilo que a lei determina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí